Em Lagoa da Prata, um assaltante de 28 anos foi preso após roubar dinheiro e empurrar um idoso de 82 anos. Segundo a polícia militar, a vítima contou que estava caminhando pela via quando foi surpreendida pelo homem, que lhe ameaçou e na sequência pegou a quantia de aproximadamente 3 mil reais em dinheiro. O idoso contou que também foi empurrado pelo ladrão, sofrendo escoriações nos braços e pernas. Ele começou a gritar, dizendo que estava sendo assaltado e assim os pedestres conseguiram conter esse assaltante até a chegada da polícia militar. O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia.